Senhoras e senhores, uma desgarrada para terminar esta grande noite de cantoria. Uma salva de palmas a todos. Tem sido uma noite fantástica. Vamos juntar as nossas mãos e a desgarrada. Amém. O lénio vai embarcar para a ilha de boas maneiras. O lénio vai embarcar para a ilha de boas maneiras. E o Zé que vai reservar para ele duas cadeiras. E o Zé que vai reservar para ele duas cadeiras. O que eu estava a pensar e nisso ninguém se mete. O que eu estava a pensar é que nisto ninguém se mete. Eu tenho um caneta a cantar e a Filmar tenho um caneta. Eu tenho um caneta a cantar e a Filmar tenho um caneta. O Barreira vai embarcar quando chegar a sua vez. Marcelo se queres mamar procura outro fregueriz. Marcelo se queres mamar procura outro fregueriz. Tu põe as barbas de molho se queres a passagem barata. Tu põe as barbas de molho se queres a passagem barata. Marcelo tu abre o olho se não te pega a sata. Marcelo tu abre o olho se não te pega a sata. Já imagino bem sentado em duas cadeiras o Barreira. Já imagino bem sentado em dois assentos o Barreira. E a sata está aterrar de lado no aeroporto da Terceira. E a sata está aterrar de lado no aeroporto da Terceira. O avião irá cheio vão todos ninguém se atrasa. O avião irá cheio vão todos ninguém se atrasa. Mas eu se não for do meio de lado parto uma asa. Mas se eu não for do meio de lado parto uma asa. E esteves tu tá calado e eu te digo com confiança. E esteves e está calado vou-te dizer com confiança. No avião tu vens sentado é na cadeira de criança. No avião tu vens sentado é na cadeira de criança. Eu cá tenho engordoado e esteves o povo acredita. E tu estás enfesado nem um leite ou com parasita. E tu estás enfesado nem um leite ou com parasita. O parreira tem engordado isto não é brincadeira. O parreira tem engordado isto não é brincadeira. Os seis teves vai sentado é no colo do parreira. Os seis teves vai sentado é no colo do parreira. As cadeiras vão ser escolhidas nem que se pague mais dinheiro. Porque para asas partidas já basta o José Ribeiro. Porque para asas partidas já basta o José Ribeiro. Raramente me posso lavar. Comer-te falta aguda. Poucas vezes me vou lavar. Comer-te falta aguda. E aqui posso encontrar Quem me deu uma ajuda. E aqui posso encontrar Quem me deu uma ajuda. Esteves a culpa não é tua Quando tu estás a cantar Tu quando cantas na rua Na cidade de Rilmar Olha que a culpa não é tua É de quem te manda pescar É de quem te manda pescar Eu sei que a culpa não é tua É de quem te manda pescar Para isto vai acabar E do jeito que ela emenda Para isto vai acabar Do jeito que ela emenda Eu cá vou-me arredar Isto vai parar alguma banda Eu cá vou-me arredar Eu cá vou-me arredar E isto vai parar na alguma banda Ribeiro Ribeiro não me acarinhas Mas faz parte desta vida Ribeiro não me acarinhas Mas faz parte desta vida Eu cá não sabia que tinhas Era uma asa partida Era uma asa partida Eu não sabia que tinhas Era uma asa partida Ele já se acostuma A andar assim pelas ruas O Ribeiro já se acostuma A andar assim pelas duas O Ribeiro partiu uma O Parreira partiu as duas O Ribeiro partiu uma O Parreira partiu as duas O Ribeiro é homem franco Mas comigo não te metas O Ribeiro é homem franco Mas comigo não te metas Vejo que tens cabelo branco E as brancelhas pretas E vejo que tens cabelo branco E as brancelhas são pretas Vocês que são incompletos Digo ao povo que me acarinha Vocês que são incompletos Digo ao povo que me acarinha Aqui só tem dois discretos Aqui só tem dois discretos Os dois são da Ribeirinha Aqui só tem dois discretos São os dois da Ribeirinha Que vale a nossa senhora José como te acredito Que vale a nossa senhora José como te acredito Não digas mais nada agora Para mim está tudo doido Não digas mais nada agora Para mim está tudo doido Se for dos nossos sentidos Para fazer nosso papel Se for dos nossos sentidos Para fazer nosso papel Os dois discretos são fugidos Os dois de São Rafael Os dois discretos são fugidos Os dois de São Rafael Eu de sobrancelhas pretas Até ficar mais novinho Eu de sobrancelhas pretas Até ficar mais novinho Foram pintadas com canetas Abadas bandas do raminho Foram pintadas com canetas Abadas bandas do raminho Este José Elogio É cantador de primeira Este José Elogio Este José Elogio Porque está à minha beira Estás a ter medo de um frio Chega-te para o Parreira Estás a ter medo de um frio Chega-te para o Parreira Digo a fraco e a forte Como diz o Lénio Parreira Digo a fraco e a forte Como diz o Lénio Parreira Meus senhores A nossa sorte Foi sofrer tolos da terceira Meus senhores A nossa sorte Foi sofrer tolos da terceira José José não te sinta só O Lénio Parreira Inconstante E a primeira José não te sinta só Inconstante Consta-te este barreira, é que Deus manda ter dó, de gente desta maneira. É que Deus manda ter dó, de gente desta maneira. O Marcelo disse tretas, e está levado da beca. O Marcelo disse tretas, e está levado da beca. Vi que ele tem sebrancelhas peitas, não vi que ele era careca. Vi que ele tem sebrancelhas peitas, não vi que ele era careca. Foi tudo na brincadeira, os cinco no mesmo alforje. Foi tudo na brincadeira, os cinco no mesmo alforje. Não foi só tu, os da terceira, também teve de São Jorge. Não foi só tu, os da terceira, também teve de São Jorge. E a gente vai parar, a Deus quem nos fez companhia. E para vos desejar, dias e dias de alegria. E assim nós terminamos, nobre povo português. E assim nós terminamos, nobre povo português. E daqui nós enviamos, cinco abraços para vocês. E daqui nós enviamos, cinco abraços para vocês. E agora, amigos meus, povos, mordeiro e um modo. Só me resta dizer adeus e à comissão obrigado. Só me resta dizer adeus e à comissão obrigado. Aos de pé e aos sentados, eu termino sem fazer pranto. Aos de pé e aos sentados, termino sem fazer pranto. Que sejam abençoados pelo Divino Espírito Santo. Que sejam abençoados pelo Divino Espírito Santo. Obrigado a quem fez o convite e a maneira. Juro que vou levar vocês no peito para a terceira. Juro que vou levar vocês no peito para a terceira. E assim o serão se passa, a Deus povo extraordinário. E assim o serão se passa, a Deus povo extraordinário. Que fiquem todos na graça da Senhora do Rosário. E que fiquem todos na graça da Senhora do Rosário. Fiquem nesta graça agora, num adeus, ó povo honrado. Fiquem nesta graça agora, num adeus, ó povo honrado. Do Divino e Nossa Senhora, e João Batista Machado. Do Divino e Nossa Senhora, e João Batista Machado. Adeus, ó povo honrado. Adeus, ó povo honrado. Adeus, José e Marcelo. Adeus, esteve, hoje em dia, e João Batista Machado. Digo adeus a vocês, às senhoras e senhores. Digo adeus a vocês Às senhoras e senhores Viva o povo português E a casa dos Açores Viva o povo português E a casa dos Açores Como os outros cantadores A última cantiga canto Como os outros cantadores A despedida eu canto Viva a casa dos Açores Viva o Espírito Santo Viva a casa dos Açores Viva o Espírito Santo Em nome do Sr. Franco Costa Da Sra. Alicia Costa A comissão Os seus diretores agradecem Aos cantadores e aos tocadores Desta noite Mais uma vez Uma grande noite de canteria É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Viva a Rio Mar Viva a casa dos Açores Não se esqueçam Amanhã Às dez da manhã Na casa dos Açores Para tirarem fotografias E se prepararem para o cortejo Para a procissão O cortejo começa às onze da manhã Seguida às onze e meia Com o Misa Solene À uma da tarde A benção entregam doze esmolas À uma e meia O serviço de sopas Será servido de sopas A todos os presentes Às duas e meia Teremos um concerto Da fila harmónica Azores Band of Escalon Que estará presente Este ano Nas Sãs Joaninas Às três da tarde Leilão No salão E às seis e meia Da tarde Senhoras e senhores Vamos ter aqui Neste salão Um grande espetáculo Contamos com a vossa presença Até amanhã Se Deus quiser Um bem-haja E boa noite